O Amor de Deus O Amor de Deus supera tudo O Amor de Deus O Amor de Deus O Amor de Deus supera tudo Mesmo diante dos problemas Se a dor te faz desanimar Saiba caminhar com Ele vale a pena O Amor de Deus tudo vai superar O Amor de Deus O Amor de Deus O Amor de Deus supera tudo O amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus supera tudo E se vierem defensades, o mundo parecer te desabar Tem coragem, força e paciência O amor de Deus, tudo vai superar Tudo supera, tudo supera O amor de Deus, tudo vai superar Tudo supera, tudo supera O amor de Deus, tudo vai superar Se te sentires no abandono Com os que te amam não estás O Pai não te abandona e está contigo O amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus, supera tudo Só vocês O amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus, supera tudo O amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus, supera tudo O amor de Deus, supera tudo O amor de Deus, supera tudo O amor de Deus, supera tudo